Amigo Amigo, quem eu mais amei na vida Me abriu no coração uma ferida Que nem o tempo vai cicatrizar Hoje descobri suas mentiras Que o tempo todo fingiu me enganou Meu coração traído está chorando Lágrimas de dor Amigo, eu também estou assim Quem me jurou de amor sem fim Também mentiu e fez muita maldade Na tua vida também fui mais um Nós temos muitas coisas em comum Eu e você deixados na saudade Amigo, vamos sair por aí Se divertir e curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer por mulheres à toa Ah, sigo a tempestade vai passar O mau tempo vai embora e o bom vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Amigo, vamos sair por aí Nos divertir e curtir e curtir coisas boas Nos divertir e curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer por mulheres à toa Ah, sigo a tempestade vai passar O mau tempo vai embora e o bom vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Eu conheço um casal de namorados Os namorados são casados Há mais de trinta anos Que coisa linda é ver a convivência Dos dois nesta falência Do tal do casamento Este casal já tem filhos, já tem netos Daqui a pouco até bisnetos E o amor deles continua Meu coração queria ser desse jeito Pra manter o amor no peito E nunca mais acabar Infelizmente nem tudo é bem assim Pois quem mais gostou de mim Pois quem mais gostou de mim Nunca mais gostou de mim Nunca consegui amar Meu coração queria ser desse jeito Pra manter o amor no peito E nunca mais acabar Infelizmente nem tudo é bem assim Pois quem mais gostou de mim Nunca consegui amar Este casal já tem filhos, já tem netos Daqui a pouco até bisnetos E o amor deles continua É benzinho pra aqui, é benzinho pra lá É de dar inveja em qualquer pessoa Meu coração queria ser desse jeito Pra manter o amor no peito Pra manter o amor no peito E nunca mais acabar Infelizmente nem tudo é bem assim Pois quem mais gostou de mim Nunca consegui amar Meu coração queria ser desse jeito Pra manter o amor no peito E nunca mais acabar Infelizmente nem tudo é bem assim Pois quem mais gostou de mim Nunca consegui amar Por onde você foi? Por onde você for? Vai sentir que eu estou Na beleza de uma flor Numa canção de amor Nas marcas do seu corpo Que o meu corpo marcou Do sabor do meu beijo Que em sua boca ficou Se um dia na distância Você chorar por mim Você pode acreditar Também estou Também estou assim Chorando a sua falta Na solidão sem fim E vou te esperar A vida inteira enfim Mais uma noite se vai A insônia não sai Na tristeza eu caí A solidão chega mais Uma lágrima cai E eu não te esqueci Se um dia na distância Você chorar por mim Você chorar por mim Você pode acreditar Você chorar por mim Também estou assim Chorando a sua falta Chorando a sua falta Na solidão sem fim E vou te esperar E vou te esperar A vida inteira enfim Mais uma noite se vai A insônia não sai Na tristeza eu caí A solidão chega mais A solidão chega mais A solidão chega mais Uma lágrima cai E eu não te esqueci E eu não te esqueci Mais uma noite se vai A insônia não sai A insônia não sai Na tristeza eu caí A solidão chega mais Então chega mais Uma lágrima cai E eu não te esqueci Por onde você for Vai sentir que eu estou Andar pelas ruas Vagarosamente E ninguém sabe quem é É triste, é humilde Faz canções tão lindas É meu amigo José Homem da favela Da canção tão triste Vocês não sabem quem é Mas o José existe Mas o José existe Mas o José existe Homem da favela Da canção tão triste Da canção tão triste Vocês não sabem quem é Mas o José existe A poeira e o tempo Não lhe envelheceram Pois vive só de amor De família pobre Origem humilde Só conheceu a dor Homem da favela Da canção tão triste Vocês não sabem quem é Mas o José existe Homem da favela Da canção tão triste Vocês não sabem quem é Mas o José existe Homem da favela Da canção tão triste Vocês não sabem quem é Mas o José existe Mas o José existe Homem da favela Da canção tão triste Vocês não sabem quem é Rosto que beijei Corpo que abracei Olhos de fazer sonhar São coisas que eu Não posso esquecer Mas pretendo abandonar Juras que ouvir Frases que escrevi Pra enfeitar Pra enfeitar nossa ilusão Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Não importam mais Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Tudo que cantei Que já lhe mostrei Faz parte de uma canção Que eu quis compor Porém me faltou Certa imaginação O que eu consegui Ou não consegui Vivendo junto a você Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê A vida é assim Tudo tem um fim Não precisa se guardar Pois se eu sofrer Não culparei você Isso o tempo fará Vou dizer adeus Para os sonhos meus E a tudo que construí Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir 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 Música Deixe-me renascer, viver e crescer e morrer em paz A nossa estrada era tão larga, já não existe mais Você era a vida, a esposa e a amiga, a minha namorada Que você era na cama, minha prenda e dama, antes daquela carta Que você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu Que você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu Dizia a tal carta, que você não me amava e tinha que partir Ia embora com outro e eu morrendo aos poucos, para você não ir Perdi toda a calma, procurei em minha alma, algo pra me esquecer Fiquei na loucura, andei noites escuras, procurando por você Mas foi tudo em vão e o meu coração sofrendo por você Mas foi tudo em vão e o meu coração sofrendo por você Já faz alguns anos E talvez por engano Você quer voltar Não tens meu perdão Mas o meu coração Pede pra você ficar Não vou resistir Não quero insistir Mas tenho que esquecer Esqueça meu drama Volte a nossa cama E venha me aquecer E não vai mais embora Você por alguém chora Esse alguém sou eu E não vai mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu E não vai mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu E não vai mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu Olha, eu estava muito longe E de repente apareceu você no meu pensamento E então eu parei, parei e fiz essa canção pra você Olha, nesta noite calma, sinto em minha alma você aqui Olha, ainda nesta noite, continuo triste Pensando em você Olha, lembro como agora No rouper da aurora ter você aqui Mas olha, que saudade imensa Você para e pensa e quer me esquecer Não faça Eu peço Olha, eu viajo muito Mas nem por um segundo posso te esquecer Olha, este amor eterno Nem com o inferno pode se acabar Olha, lembro como agora No rouper da aurora ter você aqui Mas olha, que saudade imensa Você para e pensa e quer me esquecer Não faça Não faça Não faça Eu peço Não me esqueça Nunca mais Não me esqueça Nunca Nunca mais Não me esqueça Não me esqueça Nunca mais Não me esqueça Nunca mais Não me esqueça Nunca mais Eu peço Nunca mais Nunca mais Não me esqueça Nunca mais Man Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma